Profissional Saúde Hospital Referral Maliana na Insanuluras em Lima confirmado positivo covid-19. Profissional Saúde ha notu kone familia Sira na enronolo. Nia confirmatan fatim isolamento para paciente covid-19 se isolamento ho kondisam at. Tambanei profissional Saúde na ensanulusin lima autokarantina de iha umar. Maliana nasi 15 pessoas mar agora afetaba positif coronavirus. Agora o Sira realiza isolamento do Hospital Coto provisoriamente fatim alunguia. Maliana mostrou preparar fatim adequado para isolamento covid-19. Mas agora o Hospital Coto iniciativa, a Alucira baixa provisoriamente o temporário isolamento. O protocolo de reindecisao fatim fixo vai ter profissional Saúde Sira. O problema, recomenda para o Governo Centro, no Centro de Gestão Crise Covid-19 nacional. Ato cria condição dia, non é paciente beletau fatim rodigno. Entretanto, o Hospital Referral se daca durante Semana Rua. Aos sexta-feira, Semana Né. Rússi Frontera Pobonarum, Umberto dos Santos, ba RTTL.